Nessa residência onde mora minha mãe, uma casa muito simples, ela paga aluguel aqui, por isso que eu estou arrumando aqui o lugar onde ela mora. Esse crag também, minha mãe junta esse crag, para poder ajudar no orçamento, do dinheiro no orçamento para ela, porque ela está muito doente, então tem que comprar remédios, essas coisas, então às vezes os vizinhos que jogam um pouco de reciclagem, ela junta para poder ajudar no orçamento. Ela está muito doente, ela se encontra muito doente, e eu queria conseguir um pedido, realizar o sonho, o meu sonho é que ela recebe, se consegue um tratamento, Aí em São Paulo, um tratamento, e ela também não tem a casa própria, a gente não tem a casa própria, ela é muito doente, a gente queria um tratamento para ela, se eu pudesse dar esse tratamento para ela. Estou com muita dor, dor no intestino, dor no rim, dor na hernia de discos, toporose, chaga. De pagar um tratamento bom, porque aqui o SUS é complicado. Não existe. Então a gente queria conseguir um tratamento aí em São Paulo, com especialista, médicos especialistas, que podem dar um plano de saúde, um tratamento para ela, e também ela conseguir ter a casa própria, que é o sonho nosso, ter a nossa casa própria. Não tem nada. Não tem condições de ter. Isso aí, era isso aí, que eu queria pedir para o pessoal do Google. Só no Google. Eu já não estou aguentando mais, não aguento, não posso dormir, não posso sobrar, não posso comer, não estou podendo andar mais, quase assim. Uma dor, uma dor no intestino, uma dor no nervo das pernas, uma dor do lado do rim. Não estou mais existindo, não aguento mais. Eu sou funcionário aqui, trabalho aqui na prefeitura, no projeto do governo, que é frente de trabalho, não tenho registro, a gente não tem décimo terceiro, a gente não tem dinheiro, condições de poder dar um tratamento para ela, um tratamento na altura do que ela precisa. Então o dinheiro que a gente ganha é só para se alimentar, pagar as contas, aluguel também, eu moro em casa de aluguel, pago aluguel, ela também paga, minha mãe. E a gente queria conseguir um pranto de saúde para ela, conseguir um pranto de saúde para ela, para ela ver ela se tratando, se cuidando, e para ela viver bastante com nós, que a gente amamos ela. Quebrou a cravícula, o marido quebrou, foi embora, agora não teve jeito de eu ficar, por causa que tinha as crianças pequenas, não tinha nada para comer, tirei o colete, aí agora não estou aguentando a dor na cravícula, a ponta do osso, a palmeira está tudo inflamado, estoporose, N de disco, chá. Vocês que estão assistindo esse vídeo, eu peço pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vocês têm já ajudado tanta gente, que a gente assiste pela televisão, eu peço para vocês me ajudarem nesse momento tão difícil que eu estou passando com a minha mãe, para conseguir esse plano de saúde para ela, conseguir esse plano de saúde para ela se tratar, para ela se cuidar, porque ela está muito doente, ela está muito doente, e eu queria que fosse resolvido logo, eu queria que fosse resolvido logo, que vocês pudessem com urgência me ajudar, com urgência socorrer a minha mãe, realizar esse sonho, desse plano de saúde, desse tratamento aí em São Paulo, que aí tem médico bom, tem hospitais bons, especialista bom, porque ela já está, não se alimenta bem, ela sente muita dor no corpo, e os médios de SUS não conseguem encontrar o problema, e somente é um especialista que pode encontrar e dar solução a isso aí, e eu peço que vocês possam me ajudar nessa parte, porque a gente não tem condições, eu não tenho condições financeiras de fazer isso aí, mas eu creio que vocês vão ouvir esse vídeo, eu creio que vocês vão poder me ajudar, eu moro na Uruguai, 185, em Bebetouro, no bairro Elizabeth, então eu vou deixar esse nome, o endereço, para que vocês venham me ajudar a entrar em contato, vocês que vão estar assistindo aí, vocês de programa, na televisão aí, da televisão brasileira, vocês possam me ajudar, que agora minha mãe vai falar também. Eu já não estou aguentando mais, eu estou assim, fraca, eu estou desnutrida, eu estou assim, para mim não tenho nada mais, não estou resistindo mais de tanta dor no intestino, uma dor do lado tudo, parece que é ruim, no músculo tudo da perna, deu hernia de disco, deu estoporose, eu não estou mais, não tenho força mais, estou com bactéria, diz que deu uma sequição, uma bactéria no intestino, vai, vai no doutor, eu já não quero mais aceitar a pele mais de tanta injeção, eu não existo mais, eu não durmo, eu não estou podendo comer, não obra, faço lavagem eu mesmo, está tudo inflamado, o ânus, o intestino, acabou a flora, não tem mais, saindo tudo assim na lavagem que eu faço, está tudo inflamado. Eu já, a gente, eu já tentei já fazer alguma coisa por ela, mas eu não tenho condição, então o que eu queria, até hoje, eu nunca pude dar um presente para minha mãe, e eu queria dar esse presente para ela, que é esse plano de saúde, que é um plano socorro dos médicos melhores aí de São Paulo. Então é isso que eu queria, que vocês realizavam esse sonho, de ter uma casa e de poder cuidar da saúde dela, em primeiro lugar. A minha mãe, para poder ajudar um pouco no orçamento, ela junta reciclagem. Os vizinhos aqui do bairro, eles são, sempre jogam um pouco de reciclagem pelo muro, ou as reciclagens que eles colocam na frente da casa deles, minha mãe vai e cata, sem poder, porque ela está com problema de arndidismo, que ela vai arrastando a perna, mas ela vai e cata para poder ajudar a comprar os remédios que ela precisa, porque são remédios caros para ela poder tomar. Então é onde ela pega e junta essas reciclagens, mas é muito pouco, porque a reciclagem é muito barata, então é o que ela faz para poder ajudar, mas não dá, é muito dinheiro, é muito pouco para reciclagem, porque os remédios são caros e não conseguem resolver o problema. Toma, toma os remédios, não consegue resolver o problema, porque o problema não é através de remédios, o problema é através de exames específicos que precisam ser feitos para poder ver o que está acontecendo, e aqui o hospital não tem os aparelhos, o hospital não tem a tecnologia que precisa, e isso eu queria dar esse plano de saúde para ela. E o plano de camão a gente não dá para ir. Às vezes ele encaminha para fora, mas a gente não tem condição, a gente não tem carro para poder locomover, levar ela, a gente não tem carro, a gente não tem quase nada, porque a gente, a nossa vida foi muito sofrida, a gente morou no Cid, então a gente veio para a cidade, sofremos aqui, não conseguimos estudar, porque tivemos que trabalhar muito cedo para poder sustentar a casa, cuidar da minha mãe, ainda com 15 anos de idade, porque o meu pai separou da minha mãe, eles não davam certo, os dois separaram, e a gente ficou cuidando da casa, eu e os meus irmãos. Nós somos quatro irmãos, mas o único que pode, sim, que está correndo com ela, nesse momento, é eu, porque pelo serviço que eu trabalho da frente de trabalho, é um serviço que às vezes eu converso na prefeitura, e eles liberam para eu poder ir atrás de correr, de levar ela, mas não está tendo solução aqui. Não tem, gente, minha mãe não pode obrar a mãe. Eu agradeço o pessoal que vai estar ouvindo esse vídeo, pela atenção de vocês, e eu creio que vocês vão me ajudar, vocês que vão assistir através da televisão, o pessoal da televisão, que vão estar assistindo, dos programas que têm na televisão, que vão estar assistindo esse vídeo, eu conto com vocês, vocês, é a única esperança que eu tenho de poder dar esse plano de saúde, realizar esse sonho, e não somente o sonho, mas a vida da minha mãe que está correndo risco, a saúde dela, que está em risco, que eu estou tendo muito em perder ela, e eu não queria perder ela dessa maneira, eu queria dar o socorro para ela. Eu queria que antes, eu possa dar esse socorro para ela, e eu conto com vocês. Isso não é um vídeo, não é uma montagem, é a verdade que está acontecendo, que eu estou passando, sofrendo junto com ela, com a minha mãe. Eu creio que vocês vão me ajudar, vocês vão me ajudar. Ela chora, ela chora todo dia, eu choro com ela, estamos sofrendo com ela, de vê-la sofrendo e não poder ter condições de poder ajudar ela. Eu queria muito, eu sou filho, eu estou sofrendo com ela. Estamos sofrendo. Ajude-nos, por favor. Eu peço em nome de Jesus, nos ajude. Ai, meu Deus. Eu adoro no corpo.